9 horas e 41 minutos, falando agora da Advocacia-Geral da União, que entrou com uma petição no STF após identificar nova ameaça de protestos, golpistas, convocados para hoje, quarta-feira, em todas as capitais. Vamos com Gustavo Uribe e Basília Rodrigues. Então, bom dia, minha gente, hein? Dia 3, após os ataques, que, olha, minha Nossa Senhora, haja notícia. Vou começar contigo, então, viu, Uribe, para a gente compreender o que seria esse movimento, essa petição no STF depois da possibilidade de novos ataques golpistas. Atenção, Elisavec, o seu portão de embarque vai fechar, justamente com o barulho que Valdinho colocou. É esse o aviso. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, Basília Rodrigues, bom dia, Elisavec. Foi um pedido, a Basília Rodrigues trouxe mais cedo, inclusive, essa informação, que a Advogacia-Geral da União tem pedido uma série de solicitações para evitar que se repita no Brasil o que nós vimos, aquele episódio triste da democracia brasileira no último domingo. Esse pedido inclui, segundo a informação da própria Basília Rodrigues, algumas solicitações. A primeira dela, que não possam ser possíveis bloqueios de vias. Ou seja, que aqueles manifestantes que queiram fazer o que fizeram em São Paulo ontem, por exemplo, tentando bloquear a marginal Tietê e, anteriormente, o entorno do aeroporto de Congonhas, que já haja uma ordem da justiça para desbloqueio. Segundo, limitações em manifestação. Este é um ponto pouco polêmico, porque você tem o direito constitucional à manifestação. Mas, como estamos em tempos anormais, tempos estranhos, você tem esse pedido da AGU. É um pré-estado de sítio, Elisa. O estado de sítio é uma das medidas mais enérgicas que o poder público pode adotar. É quando você proíbe reuniões. É quando você monitora ligações de cidadãos. É quando você está pré-guerra. Então, a AGU está se preparando. É uma medida de precaução para não chegar a um pedido de estado de sítio. Então, neste momento, limitar que manifestantes se aproximem de prédios públicos para que não se repita o que aconteceu em Brasília. Há também prisões, pedidos de mais prisões para que sejam efetuadas daqueles que estão envolvidos nas manifestações terroristas que vimos em Brasília. Então, é a AGU tentando se preparar ou preparar terreno para que você tenha decisões judiciais que permitam que o poder público se proteja, que ele possa, de uma certa forma, se blindar de novos atos terroristas. Em cima das investigações que continuam, não é, Basília Rodrigues? Bom dia também, bem-vinda. Oi, tudo bem? Elisa, bom dia. Novos pedidos aí na Justiça, já que desde domingo para cá, o nível de alerta e preocupação de todas as instituições, de todos os governos, inclusive governadores, vieram aqui em Brasília, foi elevado. A Advocacia Geral da União está pedindo à Justiça que restrinja o direito de manifestação das pessoas. Este é um pedido excepcional. Inclusive, na própria petição, eles descrevem seria de maneira temporária e pontual, que as pessoas sejam impedidas, ou pelo menos tenham o seu direito restringido, de protestar, de ir às vias, rodovias, fazer bloqueios, entrar em prédios públicos, travestidos, abre aspas, e está assim na petição, do papel de manifestante. Então, no lugar de manifestantes, o que você tem são vândalos, criminosos. Então, a AGU pede à Justiça para que, temporariamente, de maneira pontual, o direito de manifestação seja restrito no país, para evitar que manifestantes entrem em prédios públicos e possam promover depredação, como ocorreu aqui em Brasília, bloqueios de rodovias e vias em todo o país, novas prisões, inclusive, um pedido para que o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma eventual ordem do ministro Alexandre de Moraes, permita novas prisões em flagrante em qualquer lugar do Brasil, de pessoas que tenham participação direta ou indireta em atos antidemocráticos. E ainda, uma atenção, preocupação especial para as redes sociais. Tem ali um pedido destinado exclusivamente para contas que são do Telegram, estão divulgando essas convocações dos atos golpistas, quase que como um mapa da mina, mostrando o que os manifestantes precisam fazer, onde devem estar. Então, se está tudo lá já descrito, o que a Advocacia Geral da União quer é que a Justiça consiga precaver, prevenir que novos atos golpistas invadam não só Brasília, como demais capitais brasileiras. Então, tem esse pedido para que o Telegram bloqueie contas, bloqueie grupos em sua plataforma, que estão servindo como base, mapa da mina, dos atos terroristas no Brasil.